Você parece que se botar a mão... Não, é o ar-condicionado. Se ela pegar uma garrapinha de Guaraná, se ela deixar a Guaraná bem geladinha, o que você vai cantar? Se eu cheguei a Lu, que é assim não. Eu gostaria de fazer um agradecimento também. A pessoa, o estilista que me vestiu, o Lino Verdigueiro, gostaria de agradecer. O pessoal da Gelu Publicidade que esteve me ajudando na viagem, enfim, os meus amigos. Valeu. Esse nosso programa tá parecendo o cinema brasileiro. Agradecemos a fábrica de imóveis fulana, agradecemos os utensílios, agradecemos a Ana, agradecemos a Valita. Esse é o nosso país, é a revolução dos humildes e nós estamos aqui pra isso, vamos nós! Tchau! 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 Tchau!